Mais um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de hoje, aqui em Três Lagoas. Dois carros bateram em um cruzamento na avenida Filinto Miller com a rua Egídio Tomé. Temos imagens aí, produção? Pode colocar as imagens aí pra gente que eu já vou narrando aqui de cá, falando que esse acidente aconteceu no cruzamento da avenida Filinto Miller com a rua Egídio Tomé. Isso deixou o fluxo de veículos mais intenso porque o trecho teve que ser interdita. Olha a dimensão da violência desse acidente, gente. O que é isso, hein? Os envolvidos em acidentes quase atingiram aí um estabelecimento comercial. E aí o pessoal do trânsito, da prefeitura, teve que interditar aí porque realmente a pancada foi grande, hein? O pessoal também tem abusado da velocidade, hein, gente? Abusado muito. Aí o pessoal da Polícia Militar que também deu suporte. Inclusive, o sargento Costa Júnior conversou com a nossa equipe e deu detalhes deste acidente. É isso mesmo, produção? Solta aí o sargento Costa aí pra gente ouvir ele. A versão dos condutores é divergentes. Um alega que o sinal estava vermelho para o outro. E ocorreu o acidente de trânsito, aparentemente com lesões e escoriações leves. Ambos permaneceram pelo local. A esposa de um dos condutores que estava com passageira procurou por meios próprios o socorro. Mas, aparentemente, nada grave. Os veículos, dando-se de grande monta aí, vão ser removidos mediante guincho somente. Vai ser registrado o boletim de ocorrência e, provavelmente, via judicial, eles vão resolver aí quem estava errado, quem estava certo. Ou se conseguiriam algum testemunho, porque até agora ninguém viu, se declarou como viu o acidente. Gente, vamos devagar. Pisa no freio. Dirija com atenção. Não precisa correr. Não precisa de alta velocidade. Respeita o semáforo. Olha aí, olha que deu prejuízo. Ainda bem que é prejuízo material. Já pensou se tivesse aí ocorrido pior? Olha só. Plena véspera de feriado aí de Natal. Esse cidadão vai ter que amargar esse prejuízo. O outro motorista também vai ter que amargar o prejuízo. E sabe por quê? Só por falta de cordialidade. Cuidado. Um pouco de cuidado, um pouco de cordialidade. Eu sempre digo, no trânsito, você dê preferência para quem está na sua frente. Dê preferência para os outros. Seja você o cordial. Com certeza, você evita muitos acidentes aí. E aí a polícia militar fazendo todo o atendimento junto com o pessoal do trânsito.